Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí ao canal. Meu nome é Rose e hoje eu vou estar passando um vídeo para vocês aí de como está o pé de caqui aqui na roça. Gente, olha como estão lindos! E eu vou estar mostrando para vocês aí e os passarinhos estão se acabando de tanta fruta. E outra coisa, gente, eu vou estar passando uma dica legal para vocês de como acabar com a sica do caqui. Aquela coisa que fica pegando na boca, eu vou estar dando uma dica legal aí para vocês. E assim, se vocês gostarem, não esqueçam de dar um joinha e compartilhar aí com seus amigos aí. E um grande beijo, fica com Deus! Olha, gente, como tem caqui aqui no sítio e esse ano deu muito, olha! E eu vou estar pegando isso aí, mostrando para vocês aí como tirar aquela sica dele. Olha, gente, tem até maduro no pé, ó! Só que aquele maduro ali está muito cheio de sica. E eu vou estar mostrando para vocês aí como tirar essa sica do caqui. Olha que delícia, gente! Mas tem muito, olha! Gente, olha, está lotado! E o passarinho já está comendo, gente, cheio de sica e o passarinho já está comendo. Tem que pegar desse jeito, gente, olha! Porque aqui agora eu vou estar mostrando para vocês uma dica aí legal para tirar essa sica dele. Porque aqui na roça está cheio de sica, gente! Eu fui comer um ali agora, mas está cheio ainda da sica. Então, vamos lá! Nessa cica do caqui, a gente vai precisar de um palito de churrasco, vinagre e uma caixinha de sapato, tá? E agora eu vou estar mostrando aí pra vocês como que eu faço. Vou pegar o palito de churrasco e furar aqui, ó. Tá, ó? Nesse buraquinho onde eu fiz aqui, tá, ó? Vocês põem o palito e furam aqui, ó. Tá? Olha. E aqui agora vocês pegam o vinagre e colocam dentro desse buraquinho, ó. Coloca um pouquinho que ele vai entrar todo lá pra dentro do caqui, ó. E é esse vinagre que vai tirar a cica dele. Tá, gente? Então vocês fazem com todos, tá? Eu já furei todos. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, e vocês colocam assim, ó, dentro de uma caixinha, tá? Tudo um do ladinho do outro, tem que ser em pé, tá, gente? Eles têm que estar todos em pé, tá? E fecha ele, guarda e deixa até madurar. Quando tiver vermelhinho, aí vocês vão tirar e vão ver como é que tira a cica todinha do caqui. Aqui foi o que eu peguei no pé, ó, maduro. Gente, mas não tem nem condições de ir comer. Olha, tá muito cheio de cica, gente. Eu até desisti de comer eles. Só colocando o vinagre mesmo, gente. Depois de quatro dias dentro da caixinha, olha, estão todos maduros. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Tira totalmente a cica. Agora, quando vocês for furar, não fura muito pra não furar a parte de baixo. Porque senão ele apodrece, ele estraga, tá, gente? Tem que ser um buraquinho. Igual eu expliquei pra vocês. Um pouquinho de vinagre, tá bom? E aí fica a minha dica legal aí pra vocês. Espero que vocês curtem aí. Um grande beijo aí. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo aí.